Apocalipse capítulo 14, versículo 8, ponto 1, caiu Babilônia. E outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Bom, essa cidade aqui remete à cidade que foi o princípio do reino de Nimrod, que está lá no livro de Gênesis, e ali eles organizaram uma religião pagã, que essa religião dominou o mundo antigo, e de uma certa maneira ainda domina. Durante a grande tribulação, essa religião vai cair. Essa Babilônia, ela vai cair. Hoje, essa religião, ela é organizada pela igreja católica. Mas nós veremos mais à frente quem vai derrubar a igreja católica, nós veremos que a besta que sobe do mar, ela derruba a igreja católica, liderada pelo anticristo, ou seja, o anticristo lidera a igreja católica. Até um determinado momento. Na segunda metade da grande tribulação, que é anunciada a queda da igreja católica, significa que o anticristo não precisa mais dela para nenhum engano. Hoje, ela já está enganando a humanidade. Nós temos aí casos até de pastores da Assembleia de Deus, chamando o Papa de sua santidade, o homem, que na verdade, ele é um grande candidato a falso profeta. As igrejas estão se unindo à igreja católica, irmãos. Em 2017, as igrejas reformadas, está na internet. A igreja metodista, a igreja anglicana, a igreja luterana e a igreja presbiteriana, elas se vincularam à igreja católica, se vincularam à Babilônia apocalíptica e chamaram ela de mãe, dizendo que ela é a igreja mãe de todas elas. Eu não descarto a possibilidade, daqui a pouco, a Assembleia de Deus e outras igrejas cristãs também, a Assembleia de Deus não é a única igreja cristã, mas eu não descarto a possibilidade da Assembleia de Deus, daqui a pouco, estar caindo nesse erro também, porque eles já estão caindo no erro, a Assembleia de Deus já está caindo no erro de dizer que nós saímos da reforma. Se nós saímos da reforma, nós saímos da Babilônia apocalíptica, é o próximo passo. Se saímos da igreja católica, que é a Babilônia apocalíptica, qual é o caminho natural deles? É voltar para lá, porque esse trabalho está sendo feito até pelas seitas. Todos estão pregando um retorno à igreja católica. O comentário diz, Tudo indica que ela será queimada e destruída no início da segunda metade da grande tribulação. No momento que a besta ver que o seu propósito de ser recebido por Israel como Messias foi cancelado, foi anulado, Ela adotará o plano B. O que significa esse plano B? É exterminar com o nome do Deus da Bíblia da face da terra, incluindo, é claro, o nome de Jesus. Esse momento, esse é o momento que a besta decide destruir a igreja católica. Veja, Apocalipse 17, versículo 16. E os dez chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, que é também chamada de Babilônia Apocalíptica. E a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então, veja, os dez chifres da besta, eles destroem a igreja católica. E aqui eu quero colocar, vamos dizer, um comentário para deixar bem claro por que as pessoas estão defendendo, mas eles se enganam quando dizem que a igreja católica não é a Babilônia Apocalíptica. Por exemplo, um homem chamado Rodrigo Silva, pertencente à seita dos Adventistas do Sétimo Dia, ele gravou um vídeo, está disponível no YouTube, que ele diz que a igreja católica não é a Babilônia Apocalíptica. Nada disso, ele diz. Ele diz que a Babilônia Apocalíptica é Roma, é o próprio Império Romano. E ele tenta até explicar por que que uma instituição recebe dois símbolos no Apocalipse. Ele diz que isso aconteceu, que o Império Romano é simbolizado na besta e também na Babilônia Apocalíptica. Está errado. Está errado. E esse texto aqui prova que ele está errado. Por quê? Ele diz que a besta é o Império Romano e a Babilônia Apocalíptica também é o Império Romano. Na verdade, é o mesmo personagem com símbolos diferentes. Isso é impossível. Porque esse texto está dizendo que a besta e a Babilônia Apocalíptica, elas entrarão em conflito. E a besta destruirá a Babilônia Apocalíptica. Então não tem como a besta e a Babilônia Apocalíptica representarem o mesmo personagem apocalíptico. Ou seja, o Império Romano, no caso, o Rei de Vivo, na Segunda Grande Tribulação. Não tem como, porque eles estão entrando em conflito. Então são personagens diferentes. Por que os representantes das seitas, e até alguns evangélicos estão negando que a Igreja Católica e a Babilônia Apocalíptica, é o Espírito do Anticristo preparando a união das religiões, irmãos. Isso sempre foi pregado e as pessoas estão aceitando isso. Infelizmente, existem evangélicos das Assembleias de Deus que estão participando do projeto da Igreja Católica, que é o ecumenismo. O ecumenismo, quando a Igreja Católica fundou ele, diz bem claro lá no texto, ganhar os nossos irmãos desviados. Qualquer um que aceita participar do ecumenismo, ele está se reconhecendo como um irmão desviado da Igreja Católica. Eu não entro nesse grupo nunca. Se a Assembleia de Deus entrar por esse caminho de trevas, eu pulo fora, eu vou procurar outro grupo, porque eu sei que a Igreja de Jesus sempre existirá na Terra. Então não são só as seitas que estão defendendo a Igreja Católica, não. Existem evangélicos também defendendo que ela não é a Babilônia Apocalíptica, mas ela é sim. Nós veremos as características que o Apocalipse dá para ela, e não existe outra instituição na Terra que combine com essa instituição. Bom, a segunda evidência para mostrar que eles estão errados, quando eles dizem que a besta e a Babilônia Apocalíptica são, na verdade, o mesmo personagem, é o texto bíblico que diz que a besta, ela é vítima da Babilônia, porque diz que a Babilônia está sentada sobre ela, porque a Babilônia domina sobre o Império Romano. A religião da Babilônia domina sobre Roma, dominava o Império Antigo e continua dominando. Esse Império que vai se levantar, a besta estará dominando, o anticristo vai tolerá-la até o momento que ele não precisar mais dela. Então ele vai destruí-la, é o que está descrito aqui nesse texto. O comentário prossegue. Na segunda metade da Grande Tribulação, a Babilônia Apocalíptica não terá mais utilidade para o anticristo. O trabalho de difamar o Evangelho, ela fez muito bem. Todos que olham para a história da Igreja Católica, pensando ser ela a Igreja de Jesus, afirmam que a Igreja de Jesus envergonhou a glória de Deus. Foram as palavras do pregador reformado, David Martin Lloyd-Jones, que morreu em 1981. Em 1969, fez uma palestra intitulada Podemos Aprender da História? Quando saiu com a seguinte pérola. Talvez não exista nada que tenha denegrido tanto a glória de Deus, como a história do seu povo na Igreja. Esse homem está errado quando ele fala isso. Ele está olhando para a história da Igreja Católica e está dizendo que a Igreja de Jesus envergonhou a glória de Deus. Isso é mentira. A profecia bíblica diz que a Igreja seria a luz do mundo. Então, não é possível dizer que essa Igreja, na verdade, envergonhou a glória de Deus. Então, a profecia está errada. Porque, há 1.700 anos, essa instituição, essa Igreja, está causando vergonha. Mas não para a glória de Deus. Se engana aquele que pensa que essa instituição, na verdade, está envergonhando a glória de Deus. Os homens estão enganados, aqueles que pensam nisso. Porque essa instituição nunca representou a glória de Deus aqui na Terra. Nunca representou o verdadeiro Evangelho. Ela foi fundada com base no paganismo. E sempre foi pagã. E até hoje é pagã. Aquelas imagens de escultura não se justificam. A doutrina da predestinação que ela criou, foi Agostinho de Ipona, um teólogo católico, que criou essa doutrina. Essa doutrina da predestinação não se justifica. Essa interpretação, melhor dizendo, não se justifica. A doutrina do purgatório não se justifica. O batismo infantil não se justifica. Todas as heresias que eles adotaram do paganismo, como um incenso que eles tiraram do culto de Mitra e Júpiter, e adotaram, que até hoje os padres usam, não se justifica. Ela é claramente uma instituição pagã. A doutrina de Agostinho de Ipona, chamada doutrina da Guerra Santa ou Guerra Justa, dizendo que a igreja católica pode matar para implantar o reino de Deus, não se justifica. Ela é uma instituição pagã. Então, esse reformado, ele engana as pessoas. Essa é a herança das igrejas reformadas. Por isso que eu não quero ser chamado de reformado, mas de jeito nenhum. O comentário prossegue. Lord Jones estava errado. Não foi a igreja de Jesus que envergonhou a glória de Deus. A igreja católica cometeu diversas aberrações doutrinárias. E alguns erradamente afirmam que ela era a igreja verdadeira. Afirmam até que ela é a igreja verdadeira. Nunca foi. Nunca foi. E é por isso que as igrejas reformadas estão voltando, porque elas estão fazendo um trabalho preparatório para o reino do anticristo. As igrejas evangélicas não podem se envolver com essa turma. O comentário prossegue. A história de perseguições e mortes organizadas pela Babilônia apocalíptica e pelas igrejas reformadas difamam a verdadeira igreja de Jesus. Durante a segunda metade da grande tribulação, o anticristo usará essa má fama para encerrar com a fé em Jesus entre as nações. Ou seja, essa má fama que a igreja católica coloca na história, o anticristo vai usar. O anticristo vai falar, olhem para a história da igreja cristã. Mas na verdade ele vai estar apontando para a história da igreja católica. Ele vai dizer, essa religião chamada cristianismo tem que ser banida da terra, porque ela só trouxe mal para a terra. Então ele destrói a Babilônia apocalíptica e usa isso como justificativa, para quê? Para implantar definitivamente o satanismo no mundo. É isso que está sendo preparado. Claramente a profecia diz isso. Mas o que nós vemos, nesse Rodrigo Silva, esse Adventista do Sétimo Dia, o que nós vemos em alguns evangélicos, tem alguns evangélicos, irmãos, que defendem que a Babilônia apocalíptica não é a igreja católica, e tem alguns evangélicos defendendo que ela é Jerusalém. Isso é um absurdo. Porque a profecia fala de um futuro glorioso para Jerusalém, enquanto fala da Babilônia apocalíptica sendo destruída. E tem evangélicos dizendo que a Babilônia apocalíptica é Jerusalém. Tudo isso para proteger a Babilônia apocalíptica, que é a igreja católica. O comentário prossegue. Só os 144 mil escaparão desse engano. Então, nesse início da grande tribulação, estão todos acreditando que o cristianismo deve ser banido da história da humanidade. Provavelmente até o restante dos israelitas. E o trabalho desses 144 mil agora, qual é? É convencer esses israelitas exatamente do que eu estou falando para vocês. Que a igreja católica, ela nunca foi igreja de Jesus. Ela perseguia e matava a igreja de Jesus. E isso nós encontramos pequenos elementos na história, mas encontramos. E por que encontramos poucos elementos? Porque a igreja católica usou o poder do Império Romano, depois usou o poder do sacro Império Romano, depois se juntou as igrejas reformadas para juntas matarem todas as igrejas que não aceitavam a doutrina delas. E a grande característica era não aceitar o batismo infantil. E também a doutrina da predestinação de Agostinho de Impona. A doutrina de que os deuses determinam tudo. Essa doutrina, todos os povos pagãos pregavam isso. Todos os povos pagãos pregavam que os deuses determinavam a vitória e a derrota na guerra. Mas Agostinho de Impona adaptou, tá bom? Entre os povos pagãos, eles chamavam de determinismo. E no cristianismo, ele aproveitou o termo predestinação. Por quê? O apóstolo Paulo e Jesus Cristo, eu sempre falo, Jesus Cristo falou da predestinação. Não vai só no que o apóstolo Paulo falou, não. Jesus Cristo falou da predestinação, a verdadeira predestinação, a predestinação bíblica. Como deve ser entendida? Bom, predestinar é traçar o destino antecipado. Tá bom? Jesus Cristo falou o seguinte, olha, aquele que crer e for batizado, será salvo. Jesus estava falando há dois mil anos atrás, traçando um destino antecipado, pra mim, pra você. Se você crer, ele traçou um destino antecipado, será salvo. E se não crer, ele traçou um destino antecipado, será condenado. Essa é a predestinação das palavras de Jesus. A predestinação das palavras de Jesus, ele predestina um resultado, dependendo da ação do homem. O que que Agostinho de Ipona fez? Ele mudou esse conceito. Ele usou o conceito do mundo, o conceito dos pagãos, que diziam que os deuses determinavam todas as ações dos homens. enquanto Jesus está dizendo que ele determinava antecipadamente um resultado que depende das ações dos homens. O livre-arbítrio, ele é claramente pregado na Bíblia. Mas Agostinho de Ipona, ele mudou essa doutrina, esse teólogo católico que já usava o incenso dos pagãos. Vocês acham que Deus iria levantar o homem no meio da igreja pagã católica para mudar a doutrina da salvação. O que os católicos e os reformados pregam é que até Agostinho de Ipona, toda a igreja primitiva dos escritos que nós encontramos na história, todos eles pregaram heresia. Por quê? Porque todos eles pregaram o livre-arbítrio. Ou seja, a igreja teria pregado heresia por 350 anos e depois surge um homem no seio da igreja católica muda a doutrina da salvação dizendo que o homem não tem livre-arbítrio. Deus é que determina quem vai aceitar ou não. E na verdade a doutrina de Agostinho de Ipona é tão satânica que ela diz que até os anjos eles pecaram por ordem de Deus. Então, o querubim ungido ele seria uma vítima de Deus porque ele teria pecado por ordem de Deus. é uma doutrina absurda. Ele é um apologista de Satanás. Ele defende Satanás, defende o dragão dizendo que o dragão só pecou por ordem de Deus. Isso é um absurdo. Mas as igrejas reformadas elas estão vinculadas a essa mentira. E elas não saem dessa mentira de jeito nenhum. Elas defendem essa doutrina de maneira cega. Porque se você for perguntar para qualquer pessoa, você que está ouvindo agora, todos erram. todos pecam. A Bíblia diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então pense em um pecado da tua vida, um erro da tua vida. Você acha que aquilo foi uma decisão sua, uma escolha sua? Ou foi Deus que determinou que você fez aquilo? E quando você decidiu abandonar o pecado, foi você que decidiu abandonar o pecado? Ou foi Deus que determinou que você abandonasse? é claro que você sabe que você escolheu o caminho errado e depois você resolveu voltar atrás. É isso que está na Bíblia a todo momento nos exortando a nós voltarmos atrás. É o que Deus no Antigo Testamento sempre chamava Israel para que eles reconhecessem os seus erros e voltassem. O comentário prossegue. Nesse período a verdadeira igreja de Jesus foi arrebatada e não haverá entre as nações quem avise que a Babilônia é uma falsa igreja. Ou seja, nesse período que nós estamos falando, durante a Grande Tribulação, principalmente aqui na segunda metade da Grande Tribulação. O Papa Francisco tem trabalhado intensamente para aumentar essa má fama. Observe o seguinte, hoje é dia 17 no dia 13 de novembro de 2021 enquanto eu escrevia este comentário eu estava escrevendo esse comentário sobre a Babilônia Apocalíptica quatro dias atrás apareceu a seguinte notícia que ela possui uma dupla interpretação. Preste atenção na notícia. Papa agradece as jornalistas por ajudarem a expor escândalos sexuais na igreja. Por que isso pode ser uma dupla interpretação? Alguns podem olhar e falar o seguinte, ele está querendo limpar a igreja. Mas também pode ter outra interpretação. Nós sabemos, na verdade, qual é o papel desse homem aqui na Terra, qual é o papel da igreja católica. A outra interpretação é que isso ajuda a difamar teoricamente, entre aspas, a igreja de Jesus. E esse homem, com certeza, ele está preparando o caminho do anticristo. até pelo seu comportamento em relação em relação a ateus, o seu comportamento em relação ao pecado do homossexualismo. Esse homem, ele, na história, comprova que ele protegia os comunistas. Esse homem, ele é comunista. Tudo indica que esse homem é ateu. E esse homem, ele foi formado dentro de uma ordem lá na igreja católica, que é a ordem dos jesuítas, que é uma ordem que a história diz que ela é satanista. E teve Papa que tentou até exterminar essa ordem e não conseguiu. Então, enquanto eu escrevia, aí saiu essa notícia que o Papa agradece a jornalistas por ajudar a expor escândalos sexuais na igreja. Se você abrir um jornal, você vai encontrar a palavra igreja com letra maiúscula. Isso, claro, é intencional. A gente só usa a igreja com letra maiúscula para descrever a verdadeira igreja de Jesus. Até quando nós nos dirigimos a um grupo denominacional, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Batista, a gente usa a igreja com letra minúscula. Tá bom? Só se for a instituição, o registro da instituição, aí a gente usa a igreja com letra maiúscula. Mas se eu vou falar da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Batista, eu uso Igreja com letra minúscula. Mas se você for abrir esse link desse jornal que eu coloquei aí, está Igreja com letra maiúscula. Na verdade, então, tá lá, Papa agradece as jornalistas por ajudarem a expor escândalos sexuais da Igreja de Jesus na Terra. Esse é o significado quando nós usamos Igreja com letra maiúscula. O comentário ainda diz, a manchete, o Papa Francisco agradeceu neste sábado, 13 de novembro, sábado passado, aos jornalistas que ajudaram a revelar escândalos de abusos sexuais que, nas palavras dele, a Igreja Católica tentou esconder. Então, o trabalho desse homem é difamar ainda mais essa instituição e assim ele pensa que vai estar difamando o Evangelho. Infelizmente, para muitos, essa seria uma difamação do Evangelho. Esses homens que cometem essas atrocidades que não são poucos, já foram feitos filmes, aparecem na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, esse escândalo de estupros de menores, isso está na Igreja Católica por décadas. E isso, nós sabemos o ódio de Satanás pelas crianças. Tanto que, no mundo antigo, Satanás ele dava ênfase no sacrifício infantil, no sacrifício de crianças. Satanás, hoje, ele dá ênfase no aborto. Eu dei números que, no ano passado, no ano de 2020, o número de aborto foi cerca de 20 vezes maior do que o número de mortos por coronavírus. Então, essa atitude dessa instituição, que é a Babilônia apocalíptica contra as crianças, reflete esse ódio de Satanás pelo início da vida. O comentário prossegue. sabendo quem é este personagem na profecia, né, esse Papa Francisco, sabendo quem é este personagem na profecia, é, e essa afirmação pode ser interpretada como um agradecimento por ajudar a difamar aquela que o mundo pensa ser a verdadeira igreja de Jesus. tá bom? Então, essa afirmação, ela pode ser interpretada como um agradecimento por ajudar a difamar aquela que o mundo pensa ser a verdadeira igreja de Jesus, mas, na verdade, é a Babilônia apocalíptica. Então, aí vai um pastor da Assembleia de Deus, chama ele de sua santidade, as pessoas no mundo, Israel, as outras nações, realmente, olha, aquela é a grande autoridade, a grande representante de Jesus Cristo aqui na Terra. Mas isso é mentira, ela, na verdade, é a Babilônia apocalíptica. O comentário prossegue, durante a grande tribulação, o anticristo também agradecerá a este Papa e a outros que defendem ser esta a verdadeira igreja de Jesus e assim justificar diante do mundo que o cristianismo deve ser banido. ou seja, nós conseguimos perceber claramente que é isso que o mundo está preparando, é isso que o Papa está preparando, o anticristo já está no mundo, provavelmente está no mundo, é isso que eles estão preparando. a gente volta.